Tudo bem com vocês? Tudo bem? Estamos sobrevivendo a essa crise toda que assola o país E como é que vão os shows, como é que vão o disco, projetos? Bem, o próximo disco depende da boa vontade da nossa grande gravadora liberar a gente pra cair fora E entrar em outra gravadora que preste Mais alguma palavrinha? Não, só palavrão Ai não, então vamos lá Vamos lá, o Mau vai cantar o Papai Noel, o velho Batuta, né? Não, 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 antes... Antes tem uma nova, né? Antes vou tocar uma... Porque nós lançamos o nosso... Nossa, que barulho é esse? Você vai tocar uma música nova, né, primeiro? Aqui tá a podre do Mauro fazendo barulho Ô Mau Oi, então o... Primeiro é uma música nova, né? A gente, como a gente tá de saco cheio de tanto tocar música velha, entendeu? Porque a gente precisa lançar um LP novo Então vamos mostrar Então vamos tocar uma música inédita, né? Bom, já que então a técnica aqui ainda não conseguiu descobrir qual é a causa do barulho... Deixa eu dar esses probleminhas sonoras Ai, meu Deus do céu, eu tô achando ótimo! Mais um estouro aí, olha lá Tudo em riba aí? Não, não tá tudo em riba Ô, bom... Vamos encher linguiça aqui um pouquinho, Kidão? Sim, Dadá Olha aqui, Kidão Bom, vamos só lembrar o pessoal mais uma vez que janeiro e fevereiro não vai ter boca livre com escolas Então, todo mundo tá convidado a vir todas as segundas-feiras, 20 pras 8, o programa é ao vivo A gente tá aqui ao vivo, vocês tão vendo Tem todos esses problemas, como vocês podem notar, de som e tudo mais Porque é um programa feito ao vivo, realmente Não tem mentira Então venham pro auditório pra assistir Passei a infância toda Querem me perguntar De toda essa porcaria Eu tenho que aceitar Papai mandava ouvir o padre O padre mandava ler o livro E pro manda não questionar Nunca, jamais O padre e o papai Não, eu não sei Diga pra ele Não, eu não sei Se eu quero os contos é Deus Enquanto os toros da verdade Portavam falta na nação Eu leitava a liberdade Através da reflexão Podiavo cantar o hino O filho diz que eu devo ser o rato Mas o outro rato Precisa morrer Eu apenas quero viver O livro e o livro manda não questionar Nunca, jamais O padre e o papai Não, eu não sei Me dá pra entender Que eu era assim Se eu quero os contos é Deus Enquanto os olhos da verdade Portavam falta na nação Eu leitava a liberdade E eu leitava a liberdade Através da reflexão Mandava cantar o hino O filho diz que eu devo ser o rato Mas tudo rato Precisa morrer E eu apenas quero viver Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu sei! Se eu quero compreender! Não, eu sei! Se eu quero compreender! Não, eu sei! Se eu quero compreender! Não! Jingle Bell! Tocam os sininhos! Chegou Papai Noel! Papai Noel velho pra puta! Papai Noel velho pra puta! Jeitos miseráveis! Eu quero matar! Aquele porco capitalista! Presentei os vicos! A pé dos pobres! Presentei os vicos! A pé dos pobres! Papai Noel velho pra puta! Dejeitos miseráveis, eu quero matá-lo Aquele corpo capitalista Presentei os ricos, jovens, os pobres Presentei os ricos, jovens, os pobres Pobres, pobres Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo Porque Aqui não existe natal Aqui não existe natal Aqui não existe natal Aqui não existe natal Por quê? Papai Noel, férias, jovens, os pobres Eu quero matá-lo Aquele corpo capitalista Presentei os ricos, jovens, os pobres Presentei os ricos, jovens, os pobres Ai, moçada, valeu